graça, favor e merecido quando a gente fala de graça nós estamos falando de uma pessoa a pessoa do Senhor Jesus Cristo o presente, o dom de Deus pra mim e pra você é Cristo Jesus amém? tem uma frase que a gente sempre fala vamos falar juntos? amém? de novo? graça, não é graça você entendeu essa mensagem? se não for de graça, não é graça tudo que Deus faz por nós é graça a salvação é de graça não é o que eu faço ou deixo de fazer mas é aquilo que Jesus já fez por mim e por você a sua obra consumada na cruz queria convidar você a abrir sua bíblia comigo em Mateus capítulo 28 e depois de ler o texto eu vou falar o tema dessa mensagem e o que eu quero pregar nessa noite que Deus tem pra mim e pra vocês Jean, se puder aumentar o retorno um pouquinho pra mim Mateus capítulo 28 benção nós vamos ler aquele texto que Jesus deixou pra mim e pra você obrigado Mateus 28 de 18 a 20 vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura batizando em nome do pai do filho e do espírito santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos até o fim dos tempos amém obrigado Deus me deu algumas semanas eu acho que na verdade dá até pra falar em mês acho que já faz mais de um mês que Deus me deu uma uma expressão eu tava orando e Deus me deu essa expressão o ataque da graça e quando o senhor me falou sobre o ataque da graça é como se veio a minha mente um exército pronto pra atacar só esperando o comando disso um exército armado um exército preparado um exército desejoso do ataque como se fosse um exército que sabe e tem a certeza da vitória não é aquele exército aflitivo com medo da derrota das mortes mas é a imagem que me veio foi de um exército assim só esperando o comando de atacar mas não era a hora de pregar essa mensagem eu nem tinha mensagem o senhor só tinha me dito que eu pregaria essa mensagem que o tema seria o ataque da graça e eu creio que Deus preparou ela pro nosso aniversário de quatro anos amém o que seria o ataque da graça é o ataque do evangelho mas eu fui deparado hoje deparei com dois teólogos que eu vi na internet teólogos da lei teólogos que se baseiam não na graça como nós temos aprendido mas estão em uma vida onde você faz por merecer e com um evangelho que eu não entendo como evangelho eu não vou citar o nome deles aqui mas eu quero citar parte do discurso deles e hoje hoje ao ouvir isso o que você vai ouvir me dói o coração por dois motivos por não crer o que seja o verdadeiro evangelho e por saber que eu já pregui esse evangelho o primeiro teólogo comentando sobre um jovem que foi pregar o evangelho e a pessoa que ouviu o evangelho dele o recriminou e ele foi procurar seu pastor triste então o pastor eu creio que ele é um pastor é um teólogo começa a fazer um discurso em cima disso de um evangelho que vai trazer perseguição Jesus falou mesmo que seríamos perseguidos por causa do evangelho mas ele começou a falar do evangelho como se fosse assim ô meu querido o evangelho é assim mesmo e passou para os seus ouvintes o evangelho que para mim não é o evangelho a frase dele foi o evangelho puro ofende e gera conflitos pode ofender uma religião e ele foi até depois eu tenho que reconhecer ele falou nós não ofendemos ninguém mas a mensagem do evangelho ofende ofende talvez ofenda uma crença esse teólogo até fala de uma pessoa de uma outra religião que também não quer estar aqui que quando você chega e prega o evangelho essa pessoa vai se sentir ofendido naquilo porque você está desconstruindo o que ela creu a vida inteira ele cita Spurgeon que diz que o evangelho é selvagem como leão e não como gatinho é só abrir a jaula e o leão faz o resto é só pregar o evangelho e o evangelho faz o resto o evangelho vai incomodar o evangelho vai ferir a palavra vai ferir o coração ferirá os lobos os lobos que Jesus nos enviou para sermos para sermos devorados por ele essa foi a mensagem dele partes dela e eu não quero fazer a mensagem baseada no contra-ataque nem essa minha intenção nem na refutação disso só que de onde eu vim de onde eu preguei eu preguei esse evangelho que diz assim bom eu trago a mensagem do evangelho e esse é meu papel e acabou eu vou e digo Jesus morreu por você e pronto esse é meu papel e acabou eu solto o leão o leão vai lá e faz o resto eu acredito que o evangelho seja tão poderoso ao ponto de ser comparado a um leão sim Spurgeon fez uma bela comparação porque eu creio que ele quis dizer que o poder não está nem em mim nem em você o poder do evangelho o que foi que Paulo disse? não me envergonho porque ele é o poder de Deus o evangelho é poderoso mas eu ouvi então um segundo teólogo que disse que a maioria das pessoas vão passar a vida inteira sem ter experiências sobrenaturais com Deus do tipo que a gente lê em algumas biografias de alguns homens que lutaram por uma vida santa lutaram por um evangelho puro mas só que quando você vai para essa teologia reformada é como se esses teólogos reformados eles começaram a ler esses escritores reformados e a biografia deles e viram que eles tinham experiências sobrenaturais eles sentiam o poder do Espírito Santo eles sentiam e viam as manifestações poderosas do verdadeiro evangelho e ele continuou dizendo a maioria a maioria nós não temos a maioria de nós não teremos essas experiências extraordinárias e isso não quer dizer que não somos espirituais nosso desafio é viver em obediência e santidade todos os dias e as vezes sem sentir absolutamente nada você orar sem sentir nada e você sente que não tem ninguém do outro lado você abre a sua bíblia lê e o texto não vai pular ao seu coração você ora e só vem bomba para o seu lado o grande desafio da espiritualidade é ser crente sem sentir sem ver sem experimentar e dando tudo errado isso é isso que devemos resgatar da espiritualidade vivendo sem os excessos pertecostais e as vezes sem a aridez da teologia reformada eu não quero esse evangelho eu não quero o evangelho onde eu vou me conformar em falar com alguém que nunca vai me responder a bíblia diz no salmo 91 15 clama a mim e responder-te-ei o evangelho é relacionamento com o pai que evangelho é esse? onde eu falo e ninguém vai estar do outro lado onde eu leio uma palavra que não toca não tem experiência eu não estou falando dele eu estou falando do que eu já preguei já foram os meus gurus já foram os meus líderes já foram aqueles que disseram que quando uma pessoa tem uma manifestação aqui ou ali aquilo lá é carne aquilo lá é emoção aquilo lá não é de Deus queridos que evangelho é esse? que só vai vir bomba? que evangelho é esse? que vai dar tudo errado? que evangelho é esse? que eu vou falar e não ouço ninguém? que eu leio e não acontece nada? que evangelho é esse? que não tem vida? isso não é evangelho não é evangelho Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem é o pai que pai é esse? que não fala comigo? que pai é esse? que não me toca o coração? não vou pregar o evangelho para que você que não tem tido experiência com o pai se sinta confortável o evangelho é relacionamento com o pai e a coisa que eu mais gosto de fazer com meus filhos é abraçá-los beijá-los confortá-los com palavras encher-los de promessas confiança ensinar pessoalmente a eles o evangelho é uma pessoa não é um ensino uma doutrina é alguém é Cristo Jesus mas eu quero dizer uma coisa para você você quer esse evangelho? alguém aqui pode me dizer o que significa a palavra evangelho? você vê uma notícia de que só vai vir bomba na sua vida uma boa nova? eu não vejo eu não vejo viu? você vai aceitar Jesus só vai vir bomba para você eu não vejo isso saber que no mundo tereis aflições? amém mas qual foi a palavra seguinte que o meu senhor o evangelho a graça disse? mas tenham bom ânimo o evangelho é uma boa notícia o evangelho é uma boa nova o evangelho é uma pessoa é a mensagem de uma pessoa viva que nos leva a um pai vivo transcendente poderoso que soprou em nós o espírito e depois nos batizou com o espírito santo que ele é um leão sim mas que abriu o caminho para a gente é o colo de um pai esse é o evangelho o evangelho de uma boa notícia que a gente tem no senhor Paulo Paulo não se envergonhava do evangelho porque ele é o poder para a salvação mas que evangelho o evangelho da graça e o que eu quero dizer quando eu digo o evangelho da graça é o evangelho de Cristo Jesus o que Jesus pregou e o que significa isso pastor? eu quero resumir evangelho nessa noite em três verdades ou três características do verdadeiro evangelho primeiro o evangelho da graça é um evangelho de poder vamos falar juntos? o evangelho da graça é um evangelho de poder só que dessa vez agora no poder você vai fazer um poder tá bom? o evangelho da graça é o evangelho de poder amém igreja? glória a Deus por que eu sei disso? porque Jesus falou mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Judéia, Samaria e confins da terra Jesus falou que o evangelho traria pra mim e pra você uma palavra chamada dunamis poder força capacidade poder inerente em você de realizar milagres está na Bíblia gente não está numa placa de igreja pentecostal de Assembleia de Deus nem na outra da chama divina está na palavra de Cristo Jesus ele falou que nós receberíamos poder e quando você pesquisa essa palavra dunamis na palavra de Deus ela foi usada muitas vezes pra se referir a Jesus Cristo e os milagres que ele fez Jesus manifestou dunamis poder 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 por onde ele foi eu não quero o evangelho sem poder evangelho de diploma nada contra eu tenho o meu Deus quis que eu tivesse o meu Deus me mandou pra um seminário Deus me enviou pra lá Deus tinha uma história aprendi muito mas isso não é evangelho o evangelho meu querido está em todos aqueles que tem o Espírito Santo amém você tem o Espírito Santo você tem poder pra pregar o evangelho o evangelho não é elitista o evangelho não é de diplomados o evangelho é em todo aquele que está cheio do Espírito Santo por quê? porque você vai realizar pelo evangelho Deus separou você pra manifestar poder Marcos capítulo 16 não precisa abrir eu vou ler 17 diz e esses sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal e se puserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados você pode dizer amém se você crer esses sinais seguirão os que crerem gente quem disse isso? você pode me dizer quem foi que disse isso? foi o bispo de não sei o lado das quantas? foi o apóstolo? foi o profeta? o meu senhor Jesus veio à terra pra dizer pra você Pedro vitória Júlio cada um de nós que recebemos evangelho dizendo assim você pode ser um canal de poder nessa terra o negócio é diabo é astuto ele sabe que se você duvidar você não pode viver que se você não acredita você não exerce que evangelho é esse? palavra de Deus diz em Zacarias 4 6 prosseguiu e ele me disse essa é a palavra do Senhor de Zorobabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o Senhor ai pastor você que não é força e poder do homem do homem o homem não faz o homem não tem capacidade mas existe um poder do Espírito Santo que age através da sua vida na vida das pessoas Mateus 11 12 diz eis os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele porque todos os profetas e lei profetizaram até João e eu já ouvi pregador dizendo porque o reino dos céus é tomado a força eles não entenderam eles não entenderam a parte que diz até agora amém acabou um reino que era tomado pelo meu esforço de obediência a lei pelo sacrifício de animais agora o reino dos céus é dado é a graça você é graciado por Deus com o Espírito Santo o evangelho manifesta poder e ele vai fazer isso através da sua vida eu quero que os meus filhos creiam nisso eu quero que você acredite nisso porque pelo testemunho que eu vi dia de semana de uma pessoa que talvez muitos ou até mesmo eu não acreditaria ela orando a Deus o Senhor mandou ela ir até uma pessoa impor as mãos na barriga e orar pela gravidez daquela pessoa para que ela ficasse grávida e ela chegou para essa pessoa e falou assim eu nunca fiz isso na minha vida eu nunca fiz isso mas eu estava orando e Deus mandou fazer isso com você posso e a pessoa falou pode então ela pôs a mão na barriga e orou por aquela pessoa e ela falou assim pastor quando eu estava orando o Senhor me trazia a memória Marcos 16 que diz que eles colocarão a mão e curarão os enfermos por que resistir contra esse versículo para que resistir por que não viver o poder do evangelho por que não acreditar e dizer Senhor me leva aqueles que o Senhor quer que eu ministre o teu poder Senhor Espírito Santo em quem eu devo impor as mãos hoje Espírito Santo Espírito Santo me levanta com poder e autoridade do Senhor a palavra de Deus diz que os os apóstolos levantavam e pregavam no poder não vou me elitizar isso é para mim é para você pregar no poder não olha para os seus erros olha para o poder do Espírito Santo na tua vida prega no poder creia que o Espírito Santo vai te usar querido esse é o evangelho poderoso que se manifesta mas o evangelho tem uma segunda característica que é o verdadeiro evangelho ele é o evangelho do amor e olha que interessante Jesus disse para mim para você assim vão prega o evangelho a toda criatura batizando ensinando todas as coisas disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo seríamos o que dele? testemunha a palavra de Deus diz em Atos 4 33 assim com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça você já viu o túmulo de Cristo vazio? você tocou nas marcas de Cristo? você comeu com Cristo? você andou 40 dias depois que Cristo ressuscitou você andou com Ele? alguém aqui já viveu isso? o que eu sei é que testemunhar é falar de algo que eu vi vivi ouvi você só pode testemunhar algo que você teve experiência diz uma coisa como é que podemos nós testemunhar de algo que nós nunca vimos? eles testemunharam da ressurreição com grande poder então fica uma pergunta e eu e você o que nós vamos testemunhar? a ressurreição como? porque eu tenho Cristo em mim e como eu vou provar que eu tenho Cristo em mim? através dos sinais através do poder dele em mim as pessoas vão olhar e falar isso não vem de você as pessoas não querem conceitos outras religiões têm conceitos as pessoas não querem meu querido ancestrais que foram os originadores de religiões eles têm a deles mas só existe uma que tem o Deus vive em si é a igreja de Cristo Jesus então nós temos que testemunhar de um relacionamento que nós vivemos não de um conceito que nos ensinaram mas a sua experiência como aquele cego que chegou diante dos líderes religiosos e falei olha uma coisa eu sei eu era cego e agora vi com uma samaritana que saiu correndo por meio de uma cidade que não a queria e disse venham ver ele falou de mim como um endemoniado gadareno que se quis chegar em Jesus Jesus falou não me segue fique testemunha e ele ficou e ele era a prova viva de um poder você meu querido tem que manifestar o mundo a prova viva do poder que é você e o que Deus faz na sua vida e esse relacionamento que você tem com Deus que vai te trazer experiências para você dizer às pessoas mas não é a maior manifestação de Cristo não fica preocupado não não fica preocupado que você não vai se você não curar pessoas elas não vão crer em Jesus elas vão crer porque a mensagem é poderosa mas quando ela vem de um testemunho ela é meu querido indestrutível poderosa mas tem um jeito de nós testemunharmos e Jesus deixou para mim para você eu acabei de falar que a primeira característica do verdadeiro evangelho é poder segundo é amor Jesus disse assim um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros amém isso é evangelho isso é evangelho amor o Senhor está dizendo para mim e para você pode haver igreja que tem poder mas não tem amor os magos de faraó faziam sinais os demônios falavam de Cristo que queres com nós Senhor Paulo foi seguido de uma mulher que falava olha eles estão mostrando o caminho da salvação sigam-no e Paulo mandou calar por quê? porque nem todo mundo que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus nem todo mundo que fala de Cristo tem o poder de Cristo por isso que não basta saber o nome de Jesus e não basta ter manifestação de poder porque o inimigo sabe manifestar poder o inimigo sabe enganar e o inimigo sabe confundir a sua mentira com o nome de Jesus quantas religiões você não conhece onde o nome de Jesus está atrelado no islamismo é assim no espiritismo é assim na Umbanda é assim e tantas outras Jesus é alguém dentro dessas religiões mas só na palavra ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é o único caminho até Deus ele não é mais uma opção ele é o único você pode dizer amém o único mas Jesus está dizendo então não foquem no poder o poder vai seguir vocês não foquem em decorar um monte de versículos isso é importante não foquem em ter diplomas isso está legal mas a maior marca da minha igreja de Jesus será o amor é o amor que vai impactar é esse evangelho que as pessoas querem que as pessoas precisam esse amor por Deus que nos faz morrer que nos faz negar que nos faz sofrer que nos faz voluntariamente viver isso quando eles olharem e falarem por que você está fazendo isso porque eu amo meu Deus então eles vão perceber que esse amor flui entre nós uns aos outros flui o perdão o abraço a ajuda a oração a dor coletiva a alegria coletiva um amor que o mundo não conhece e quando a igreja vive esse amor a Deus e amor aqui esse amor jorra 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 e o mundo é alcançado porque eles veem Jesus em nós no amor o que adianta definir Cristo o que adianta curar se não tiver amor olha isso não sou eu que estou falando está lá em 1 Coríntios 13 você pode fazer todos os dons todos os dons se não tiver amor nenhum dom valeu nada pode pregar pode cantar pode fazer missões pode fazer o que for se não tiver amor pra Deus não vale e de onde vem o amor? da graça nós só amamos porque ele nos amou? quando a Bíblia diz voltar ao primeiro amor sabe o que ensinaram pra mim que era voltar ao primeiro amor? que eu tinha que voltar a ler Bíblia e orar o texto diz pra eu voltar às práticas às primeiras obras mas voltar ao primeiro amor é voltar a Cristo quem me amou primeiro? Cristo é o primeiro amor amor primário a fonte do amor volte ao primeiro amor volte a Jesus volte pra graça e ame as pessoas o mundo precisa ser amado não julgado o mundo precisa ouvir de pessoas que os amem não de uma igreja que aponta o dedo não de crentes que se sentem melhores porque não fazem isso aquilo e aquilo outro mas de crentes que estão cheios do amor de Cristo Jesus e pregam amor vivem amor são amorosos eu creio que através do amor e o amor é o único ingrediente que tornará a igreja santamente atrativa porque poder também atrai você sabe que tem muita igreja atraindo muitos fiéis porque manifestam poder em prosperidade eu acredito no Deus de prosperidade mas eu não acredito no evangelho da prosperidade não é esse que está sendo pregado eu acredito no Deus que nos abençoa eu acredito no Deus que quer te abençoar mas a marca é o amor queridos eu quero falar com você igreja meus irmãos eu quero falar nessa noite sobre a terceira marca do verdadeiro evangelho eu nunca ouvi ninguém pregar isso também não estou dizendo que inventei algo Deus deu tá bom eu quero o evangelho de poder eu quero o evangelho de amor enquanto eu estudava o senhor me disse que a terceira qualidade característica do verdadeiro evangelho é porque ele é o evangelho de comunidade e nisso a igreja tem errado temos tentado manifestar poder sozinhos amar sozinhos sabe o que me consumiu semana passada consumiu quando eu li que Jesus falando que o bom na verdade essa semana que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida sabe o que o inimigo me disse o inimigo desenrolou uma lista de pessoas que já saíam da igreja e não foi atrás e sabe o que ele apontou o dedo na minha cara e falou você não é um bom pastor mas glória a Deus que o verdadeiro evangelho me apresentou um pai e eu fui conversar com meu pai que sempre me responde amém querido sempre me responde sempre me responde eu falei pai eu não sou esse pastor e o senhor me falou assim vocês estão errados eu falei como Deus você acha que é você você aprendeu assim tem ensinado pra sua igreja que é assim você você vai atrás eu sou bom pastor não é você eu nunca disse que você deixa as 99 na Ieba e vai atrás da perdida eu nunca disse isso eu disse que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida e o senhor falou assim filho eu sou bom pastor eu falei mas como então o senhor vai atrás e ele falou assim a igreja é o meu corpo não é você que vai a igreja vai a igreja vai eu cuido das que estão dentro e levo a igreja pra fora isso tem sido meu querido um desafio pro verdadeiro evangelho esse evangelho de igreja lugar isso daqui é lindo é a celebração é a coletividade mas o senhor está trazendo pra nossa igreja um novo tempo da verdadeira igreja que é lá fora é uma igreja que vai até os perdidos é uma igreja que corre atrás da perdida eu não consigo correr atrás de todas e acho que por um tempo por não conseguir me isentei tentando proteger aquelas que estão aqui os lobos pegando e ele levando e eu falava mas se eu for o outro vem e o senhor falou não é você a igreja sou eu e eu sou o bom pastor você consegue entender? você entende? quem que vai atrás da perdida você pode levantar a sua mão e dizer o senhor vai usar a minha vida o senhor vai usar a minha vida o senhor vai me levar as ovelhas perdidas o senhor porque eu sou igreja eu sou o corpo de Cristo eu sou Cristo o senhor vai me levar em poder o senhor vai me levar em amor querido evangelho ele é comunidade é unidade a bíblia diz que quando eles foram batizados no espírito santo houveram manifestações sobrenaturais e ali a gente tem línguas e eu considero uma benção falar em línguas esse dom embora queira sempre ressaltar o que a palavra de Deus diz é o menor deles mas é uma benção se Deus te der aproveite desfrute do dom de línguas é uma benção para a sua vida se você quiser peça a Deus para que você se edifique no seu lar Deus te abençoe com isso essa foi a maior manifestação? não tivemos uma outra grande manifestação em Pentecostes depois do espírito santo diz que Pedro ficou no banquinho e 3 mil pessoas se converteram grande manifestação essa foi a maior? na minha opinião ainda não salvação sempre é um gigante milagre mas se parasse aí seria uma obra incompleta Billy Graham já foi descoberto e hoje as grandes igrejas em células tem números para comprovar que as grandes cruzadas foram uma benção de Billy Graham milhares de pessoas se convertiam mas depois elas ficavam perdidas algumas poucas iam para igrejas poucas das centenas e centenas e milhares e milhares que se convertiam elas não tinham para onde ir as igrejas não conseguiam agregá-las agora olha o que acontece em Atos o espírito santo desce sinais acontecem lembra que a bíblia diz o evangelho manifestaria o que? poder os sinais começam a acontecer então vem o amor Pedro prega e as pessoas são rendidas pelo amor a mensagem de salvação da graça que ele fala Deus trouxe a graça enviou seu filho arrependam-se e o povo aceita aquele amor mas tem Atos surgiu uma estrutura de igreja em comunidade eles nunca fizeram curso 3 mil pessoas assistidas 3 mil pessoas amadas 3 mil pessoas alimentadas os apóstolos iam de casa em casa em casa em casa e se reuniam e esse texto é tão poderoso que eu quero ler com você abre a sua bíblia em Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 oh Jesus aleluia vamos lá Atos capítulo 2 querido diz assim a palavra do Senhor nós vamos ler versículo 41 a 42 glória a Deus os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir de pão e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos amém igreja igreja presta atenção como como fomos tão cegos como como a gente pode acreditar meu querido que você sozinho podia fazer algo que Deus trouxe por um corpo sabe o que eu ensinei para as pessoas sabe o que eu aprendi a ensinar para as pessoas viva seus propósitos enquanto isso pregue o evangelho viva o seu sonho viva a sua faculdade viva o seu viva o seu dinheiro viva viva construir a sua casa viva comprar as coisas viva a sua aposentadoria e se der pregue o evangelho viva a sua vida individual a Alessandra tem a dela o Júlio tem a dele a Helena tem a dela cada um aqui tem a sua vida individual então nós trouxemos para nós o evangelho dissemos assim convide os colegas do seu serviço convide as suas amigas de escola convide traga aqui porque a gente vai pregar o evangelho e eles vão se converter então nós fizemos disso o evangelho tiramos da comunidade tiramos de vocês o evangelho o poder do evangelho o amor do evangelho e fizemos de uma igreja viva célula de um organismo isca porque vocês não sabem vocês não sabem pregar vocês não são tão santos quanto o clero vocês erram e começaram a pregar uma santidade inalcançável de fachada como se os grandes teólogos não pecassem não errassem e disseram nós podemos vocês não podem só sejam iscas do evangelho nós vamos fazer arapucas vamos fazer a reunião de casados para vocês trazerem as pessoas para nós pegarmos elas nós vamos fazer agora o encontro jovem e você vai trazer porque a gente vai ter aqui teatro a gente vai ter aqui na nossa igreja muita coisa vai ter comida tragam as pessoas para elas ouvirem o evangelho quando Deus falou que o evangelho está nas mãos da igreja o corpo se reproduz no corpo não é no lugar nós somos igreja nós temos que procriar é comunidade é unidade é no coletivo não é vivo o seu propósito se der para o evangelho faça do evangelho o seu propósito de vida enquanto isso trabalhe pense na salvação das pessoas pense no poder que Deus pode trazer na sua vida e através da sua vida peça para Deus encher você de amor pelos perdidos e pelos seus irmãos hoje fui pesquisar um pouco mais na internet sobre igreja em céu sites dizendo praticamente da visão satânica de uma igreja em céu porque eu sei disso querido olha só uma coisa presta atenção quem aqui tem o Espírito Santo diz amém glória a Deus eu tenho uma pergunta para fazer para você como você se enche do Espírito Santo porque é uma ordem não é uma ordem igreja como você se enche do Espírito Santo sozinho a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito falando entre nós com salmos hinos e cânticos espirituais dando graças a Deus por todas as coisas Jesus está falando o poder do Evangelho é na comunidade pergunta quando é que o Espírito Santo foi derramado quando Pedro estava indo na padaria comprar pão quando Tiago estava dormindo na sua casa ele acordou cheio do Espírito Santo quando foi que os discípulos foram batizados e cheios do Espírito Santo quando foi igreja aleluia estava lá na palavra em Atos dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar quando foi que o chão tremeu e as células se abriram quando Paulo e Silas cantavam louvores unidos e todos os presos ouviam e o Senhor veio com poder e manifestação queridos a gente precisa se unir em comunidade para que haja liberdade espiritual e não uma regra métrica de um culto onde é quase dogmático santificado aquela métrica de um culto a igreja era um corpo vivo nós somos parte desse corpo você não pode ser engessado nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para que nós nos amemos porque eu não consigo te amar se é o Espírito Santo é fachada é mera fachada o Espírito Santo é o que nos ensina a graça o amor ele nos mostra a cruz ele nos enche o Espírito Santo e me capacita a te amar nós precisamos da comunidade por quê? porque eu só consigo amar uns aos outros e comunidade presta atenção nesse culto aqui agora lindo culto de aniversário quatro anos que lindo com quem você orou essa semana? com quantos irmãos vocês deram as mãos oraram e louvaram o Senhor sem regras sabe um poder quantas pessoas você se reuniu para amar cuidar perguntar da vida dela como que ela está e os filhos e o marido e a esposa e o casamento e o pai e a mãe e a saúde quantos? tiraram de nós o Evangelho tiraram da igreja o Evangelho a vida do Evangelho é só olhar para a Bíblia e ver que tudo acontecia na comunidade não elitizada mas lavada e redimida pelo sangue cheia do Espírito Santo cheia de poder e de amor e o Senhor fazia a obra sabe o que Jesus falou? sem mim vocês não podem fazer? sabe o que a teologia que eu pregava dizia? sem mim ó vocês não podem fazer nada querido igreja em célula não é modismo não é bíblico e o Senhor vai levantar muitos líderes nessa igreja amém? vai levantar muita gente para liderar e vão trazer vidas a Cristo vocês sabem onde que está a vida de um corpo? na célula um organismo pequeno mas que se multiplica porque tem dentro dele o DNA nós precisamos do DNA de Deus em nós o Espírito Santo e nos reunirmos dessa maneira porque quando existe uma organização viva se chama organismo o Senhor vai gerar aqui organizações vivas homens e mulheres jovens crianças escutem o que eu estou dizendo crianças serão líderes de célula vão pregar o evangelho nós veremos muitas pessoas se convertendo que seria o ataque da graça o ataque da graça meu querido é uma igreja que prega o evangelho de poder de amor e de comunidade amém? vamos repetir os três evangelho de poder glória a Deus como isso em poder do Espírito Santo um amor incondicional e em comunidade viva eu quero terminar essa mensagem de aniversário dizendo algo que Deus colocou no meu coração e eu escrevi a frase assim eu creio que nós podemos ser a igreja de Atos 2 e o Senhor me disse por que a igreja de Atos 2? o Senhor me falou vocês são a igreja de hoje a igreja de Atos nunca parou ela continua viva e vocês são a igreja do hoje teve Atos 29 30 nós somos a mesma igreja amém? o mesmo Espírito Santo o mesmo Deus nós vamos nos inspirar neles mas eu acredito que aqueles que creem farão obras maiores farão está na Bíblia não é frase de efeito para a tua vida é promessa para mim e para você sinais vão acompanhar a tua vida se você acreditar o amor vai fluir em você se a graça estiver no teu coração e comunidade é só um passo que Deus está para dar nessa igreja peçam que Deus dê sabedoria e que o Senhor prepare os corações de todos aqui para a gente atacar em graça poder amor e comunidade o meu desejo é que a sua casa se torne uma fonte de vida um lugar onde vai ser manancial do Evangelho e frutificar o Evangelho querido eu tenho uma pergunta para fazer para você você já aceitou Jesus? você já entregou a tua vida a Jesus? esse Evangelho ele morreu no seu lugar Jesus morreu por você deu a vida por você quem quiser me seguir levante a sua cruz a cruz que Cristo morreu por você e siga-me eu queria convidar você nessa noite a não viver o seu propósito e se der pregar o Evangelho a viver para pregar o Evangelho e se der alcançar alguns dos seus propósitos se der você está disposto a viver para pregar o Evangelho? você está disposto a deixar Deus te tornar um líder? amém homens, mulheres, adultos jovens, crianças senhoras, senhores Deus vai fazer muito para a glória dele eu estou disposto a começar a pregar cada vez mais o verdadeiro Evangelho eu não quero combater nenhum outro Evangelho quero atacar ninguém mas a mentira precisa cair por terra um Evangelho poderoso precisa surgir na nossa nação o Evangelho de Atos o Evangelho que nunca parou de existir e que assim seja na sua vida em nome de Jesus vamos cair o Evangelho o Evangelho que nunca parou o Evangelho que nunca parou o Evangelho que nunca parou o Evangelho o Evangelho o Evangelho o Evangelho